A brincha, Vanderson Barbosa, é de Tumba Taba, é do embaixador, é da equipe do João Palácio, a gaspama bota no boi, meu Deus do céu! Alex Pereira Pra você que tá assistindo o Rodei pela primeira vez e não entende tanto, Fernando Elias vai te explicar um negócio aqui agora que você nunca mais vai esquecer. A corda americana é o local que o cowboy não mede forças com o animal. E quando ele afasta, tudo fica mal. Olha no LED, o assento do cowboy e a corda americana. Ele vai afastar e quando ele afasta, aquele espaço é o suficiente pra você ver um cowboy descontente. Não dá os oito, não tem nota.